Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar para vocês como cultivar essa linda plantinha, a Celosia cristata. Então pessoal, hoje eu quero mostrar para vocês uma linda plantinha que eu tenho aqui no jardim, quero mostrar para vocês como eu faço o cultivo da Celosia cristata, conhecida também popularmente como crista de galo. Olha a altura que está esta minha aqui, ela pode chegar até um metro de altura, mas também tem as menores, que dá para plantar em vaso ou floreiras. Esta minha é a dobrada, esta cor aqui é maravilhosa, mas também tem em outras cores também. A propagação dela é por sementes, a minha já está na hora de fazer a colheita das flores. Eu faço a colheita das flores e deixo secar em um local bem aranjado, que a gente consegue ficar com essa beleza aveludada dessa plantinha por bastante tempo após a colheita dela. E depois eu vou semear essas plantinhas aqui na primavera e ela vai levar em torno de 60 a 90 dias para dar flores. E é uma planta anual e conforme o tempo vai passando, ela vai perdendo a sua beleza. E as sementes podem ser semeadas direto em um canteiro ou também em uma floreira. Essas minhas aqui, então, eu vou fazer a colheita. Esta daqui, eu vou colocar ela dentro de casa, em um vaso. Assim, ela fica por bastante tempo, bem bonita. Ela permanece esse tom aveludado aqui. Deixa eu bater aqui para vocês verem a semente, onde é que está. Olha a sementinha, como é que é. Então, é só jogar essa sementinha aqui, levemente por cima do substrato. Não precisa nem aterrar muito. É só colocar um milímetro de terra por cima da sementinha e aguardar ela a germinar. E quando comprar as mudinhas na floricultura, ou até mesmo quando replantar as mudinhas da floreira, quando atingire entre 10 a 15 centímetros, usar um substrato rico em matéria orgânica e o solo bem drenável, porque essa plantinha ama água. Então, a rega dela é sempre que o substrato estiver seco. E as mudinhas na floreira, é bom sempre deixar um espaçamento de 25 centímetros e no chão do jardim, um espaçamento até de 50 centímetros de uma mudinha para outra, porque no chão ela cresce bastante. E você pode encontrar a celosia cristata nas cores vermelhas, laranja, amarela e branca, ou de vários tons entre rosa e violeta. E após, então, semear as sementes, tem que sempre fazer a rega quando o substrato está seco. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aqui nos comentários. E se você ainda não é inscrito aqui no Jardim da Marissal, se inscrevam e sejam sempre todos muito bem-vindos. e eu quero deixar um grande abraço a todos vocês e fiquem todos na paz.